Há quem diga que eu dormi de toca, que eu perdi a boca, que eu fugi da briga Que eu caí do galho e que não vi saída, que eu morri de medo quando o pau quebrou Há quem diga que eu não sei de nada, que eu não sou de nada e não peço desculpas Que eu não tenho culpa, mas que eu dei bobeira e que Durango Kid quase me pegou Há quem diga que eu não sei de nada, que eu não sou de nada e não peço desculpas Que eu não tenho culpa, mas que eu dei bobeira e que Durango Kid quase me pegou Eu por mim queria isso e aquilo, aquilo mais aquilo, um grimo menos nisso É disso que eu preciso ou não é nada disso, eu quero todo mundo nesse carnaval Eu quero é voltar, eu bloco na rua, brincar, pensar próximo em mim Eu quero é voltar, eu bloco na rua, brincar, pensar próximo em mim Eu quero é voltar, eu bloco na rua, brincar, pensar próximo em mim Eu quero é voltar, eu bloco na rua, brincar, pensar próximo em mim Eu quero é voltar, eu bloco na rua, brincar, pensar próximo em mim Eu quero é voltar, eu bloco na rua, brincar, pensar pro eu não sei de nada Eu quero é voltar, eu bloco na rua, brincar, pensar pro eu não sei de nada Eu sou um ceguro Eu sou um tubulador Eu sou um túmelo Eu sou um cagulado Eu sou um ceguro Eu sou um ceguro